Vamos às notícias internacionais. Um relatório da ONU, divulgado hoje, mostra que 7.763 imigrantes morreram em 2016 em todo o mundo, 27% a mais do que o registrado em 2015. O aumento se deu principalmente devido à perigosa travessia pelo Mediterrâneo, onde dois terços dos refugiados perderam a vida tentando chegar à Europa. Esse número ainda é alto, apesar dos esforços para melhorar o resgate e a redução do número de pessoas que recorrem à travessia.